Chegou hoje cedo a Belo Horizonte, a parte principal do monumento ao Papa João Paulo II. O monumento chegou aqui por volta de sete e meia da manhã em três carretas. Cada parte do monumento de aço especial SAC 50 tem um peso de 28 toneladas e 8 metros de altura. O conjunto total é de 24 metros de altura, quatro vezes maior que a cruz. Dois triângulos, um com o vértice para cima e outro com o vértice para baixo, vão formar um retângulo que simboliza as forças de Deus e do homem, unidas numa só. Secretário, quando é que o monumento e a praça devem ficar prontos? Nós a princípio estamos ainda convictos de que manteremos o prazo inicialmente formulado pelo senhor prefeito, o senhor governador e pelo arcebispo, de que a praça com o monumento esteja pronta até o dia 24 de dezembro, para daí marcar essa inauguração. As obras continuam em ritmo intenso, com os trabalhos tendo continuidade também aos sábados e domingos, devendo a praça ser inaugurada em janeiro próximo.